Relógios e joias levados por assaltantes são recuperados. Uma dupla de assaltantes invadiu e roubou uma joalheria na rua Indaial, no bairro São Judas, em Itajaí, na manhã dessa quinta-feira. Os bandidos fizeram os funcionários de refém levaram joias, relógios, dinheiro e fugiram em um Ford Ka. Eles foram perseguidos pela polícia e abandonaram o carro em Camboriú. Tudo o que foi roubado por eles foi recuperado. Até o fechamento da matéria, os bandidos não haviam sido presos. Incitação, o aeroporto de navegantes é suspensa. O leilão do aeroporto de navegantes foi suspenso pela Justiça Federal de Itajaí, em liminar, dada na manhã dessa quinta-feira. O leilão seria realizado no dia 7 de abril. A decisão vale até que seja feita uma perícia para avaliar a demanda de movimentação de carga no aeroporto de navegantes e a projeção para os próximos 30 anos. Protesto por morte de ciclistas na faixa de pedestres. A família da tia e do sobrinho que morreram ao serem atropelados em uma faixa de pedestres na Avenida Osvaldo Reis, em Itajaí, para um protesto pedindo justiça. Os dois morreram ao serem acertados por um carro na altura da concessionária da Promenac, na Praia Brava. O ato começa a partir das 18h30 dessa sexta-feira e todos podem participar. Confira essas e outras notícias no nosso portal, diarinho.net.